O céu está tão lindo, tão azul, aqui nos altos da Serra de São Francisco, em Votorantim, São Paulo, Brasil, que eu não tive jeito de deixar de mostrar, fiquei com vontade de mostrar esse céu azul para todo o meu povo, essa beleza. Hoje, dia 16 de abril de 2020, às 9 horas e 13 minutos, assim está o céu azul. E isso, depois de mostrar esse céu azul, vamos ler alguns versículos da Palavra de Deus. Vamos ler, isso, vamos ler alguns versículos da Palavra de Deus. Oh, maravilha, não é? Vamos ler. Acho que assim está bom, não é? Está bom assim, deixa eu ver. Isso, acho que está, vamos centralizar aqui um pouco mais, para nós lermos, não é? Ah, beleza, não sei como é que está aqui a coisa, acho que ficou bom assim. Melhor assim, não é? Ok, então vamos ler. Vamos ler alguns versículos aqui. Salmo 107. Louvor a Deus pela sua bondade, louvor a Deus pela sua bondade. Deus é bom. E fez com que eles voltassem aos países estrangeiros do norte e do sul, do leste e do oeste. Vamos louvar a Deus, porque Ele é bom. Ele tem nos guardado por esse Brasil afora. Eita, Adriano, Bacapa, Amato, Baiano, Capixaba, Paulista, Matu Grossense. Deus tem guardado você nas suas andanças durante esses 77 anos de vida. Louvado seja Deus, Cléudio, meu primo. Ô, Cléudio, fica aí. Acompanha aí, Cléudio, escreva alguma coisa aí. Onde foi o aniversário da Rosa. Parabéns para a Rosa, parabéns para a Rosa, esposa de Cléudio. Cléudio, lá em Mucurici, nós. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar aqui a leitura. Ah, o Cléudio está de terno e gravata. O Cléudio, Congregação Cristã no Brasil é assim. Maravilha. Glória a Deus. Vamos lá, vamos lá. Vamos continuar aqui. Alguns andaram perdidos pelo deserto e não acharam nenhuma cidade onde morar. A Adriana Cacolespa, minha esposa, também está aí. A Adriana não está longe, não. Está aqui dentro do nosso apartamento. em algum lugar por aí. Está acompanhando. Glória a Deus. Oh, aleluia. Vamos lá, vamos lá. Estavam com fome e com sede e haviam perdido toda a esperança. Então, na sua angústia, gritaram por socorro e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Gritaram por socorro e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Que maravilha, que maravilha. Ele os levou pelo caminho certo para uma cidade em que pudessem morar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus levou. Levou o seu povo por um caminho certo para uma cidade onde pudessem morar. Glória a Deus. Ele os levou pelo caminho certo para uma cidade em que pudessem morar. que eles agradeçam ao Senhor o seu amor. Que nós agradecemos ao Senhor o seu amor. Glória a Deus. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Pois Ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome. Deus dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome. Salmo 107, de 1 a 9. Esse Salmo é grande, mas nós vamos ficar aqui. 107, de 1 a 9. Leia aí na sua Bíblia. Estou lendo aqui na Bíblia, na linguagem de hoje. Bíblia, na linguagem de hoje. Que maravilha, né? Que maravilha. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Jesus nos ensinou. Eu vou olhar para esse céu azul aqui e dizer Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos concluir. Vamos concluir. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que benção. E aí, que benção. Vamos concluir. Aqui tá meio complicadinho, aqui porque tem uma coisinha dando aqui em cima, um aqui, mas vamos lá. Vamos ver se nós fazemos uma coisa certa aqui para concluir, porque tem uma coisinha atravessando aqui na minha frente que não tá.